A pandemia do coronavírus vem contaminando pessoas cada vez mais jovens. E um levantamento mostra que as pessoas entre 40 e 49 anos estão entre as mais atingidas. O boletim do Observatório da Fiocruz revela que a média semanal de pessoas entre 40 e 49 anos passou de 400 para 5 mil nos últimos três meses. Isso significa um aumento de mais de 1.100%. Para se ter uma ideia da disparidade, a média semanal para todas as faixas etárias foi de 4.199 para 31.190, um aumento de 642%. O levantamento também aponta a elevação do número de casos nas faixas de 20 a 29 e de 30 a 39 anos. Essa ampliação para faixas mais jovens vem sendo atribuída ao retorno ao trabalho e às festas, que reúnem um grande número de pessoas, em geral, sem máscaras. Deve-se levar em conta também o fato de que boa parte da população de mais idade já foi vacinada.